A Alessandra Gasparotto lança hoje o livro O Terror Renegado, a retratação pública de integrantes de organizações de resistência à ditadura civil militar no Brasil, 1970-1975. Esse trabalho é resultado da pesquisa de mestrado da autora e foi contemplado pelo primeiro prêmio de pesquisa Memórias Reveladas em 2010. E conosco está a Alessandra para falar deste livro, que dá um olhar sobre um aspecto da história da ditadura militar brasileira que às vezes fica um pouco escondido, que são essas pessoas que se retrataram publicamente na época do regime militar. E eu queria que você contasse um pouco de como foi o seu envolvimento com esse tema. Então, eu pesquisava temáticas vinculadas à ditadura e aí eu me deparei com essas histórias desses militantes, que eram militantes geralmente da luta armada, que tinham um envolvimento então na resistência contra o regime militar e que foram, na sua maioria, após serem presos e torturados, eles foram levados para a televisão para renegar suas trajetórias políticas. Então, a gente teve entre 70 e 75, mais ou menos 30 militantes que eram levados para a televisão ou eram apresentados nos principais jornais do país, dizendo que se arrependiam da luta política, fazendo elogios ao governo militar e fazendo também um alerta à juventude. Eles diziam, olha, a luta armada não é mais uma alternativa de oposição à ditadura, os jovens têm que se envolver num caminho que é o caminho que os militares estão traçando para o país. E aí, então, eles foram levados a se arrependerem publicamente. E que consequências, naquele momento e depois, naquele momento histórico e após, essas retratações públicas, esse repúdio ao terrorismo, trouxeram então a essas pessoas? Assim, naquele... E para o país também, né? Claro. Naquele momento, essas retratações, elas foram divulgadas nos principais meios de comunicação do país, né? Teve, inclusive, algumas das retratações que foram divulgadas na capa, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a primeira retratação que foi um grupo que era vinculado à VPR, que é a vanguarda popular revolucionária, ganhou a capa dos três principais jornais do país, que era o Correio, a Zero Hora e o Diário de Notícias na época. Então, a repercussão foi muito grande. E o regime se utilizou a muitos desses depoimentos como uma lógica de fazer, né, de propaganda e também de repressão a essas organizações. Mas é evidente que, para esses militantes, isso teve uma repercussão bastante difícil na sua trajetória política, porque eles ficaram marcados tanto à direita, né, como aqueles militantes, ainda com aquela pecha de terroristas, e eles também foram vistos pelos seus, então, companheiros de esquerda como traidores, né? Então, as memórias desses militantes, as histórias desses militantes, elas são marcadas por essa experiência muito traumática, né, que é o trauma da prisão, o trauma da tortura, e depois de terem sido expostos, então, na televisão. Aqui no livro, você traz também alguns documentos, né, como, por exemplo, uma carta aberta à opinião pública internacional, isso está aqui no final do livro. E quais foram as suas fontes de pesquisa, né, que documentos foram, entrevistas também? Essa carta é uma carta muito interessante, que é do primeiro grupo, né, que eles lançam essa carta à opinião pública internacional justamente porque, naquele momento, o Brasil era denunciado internacionalmente pela prática de tortura. E essa carta é um dos documentos que eu encontrei na documentação do D.O.P.S., que são o que a gente chama de arquivos repressivos, né, que são os arquivos produzidos pelos órgãos, então, de comunicação e de repressão da ditadura. E eu também fiz entrevistas com militantes, trabalhei muito com jornais de época, né, pesquisei muito aqui no Hipólito, nos jornais, e, então, nessa documentação produzida pelo próprio regime, que aí eu pesquisei em arquivos do Rio, de São Paulo, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma documentação bem restrita, né, a documentação do D.O.P.S. do Rio Grande do Sul, ela foi queimada em 82, então, para os pesquisadores tem algumas restrições para esse tipo de pesquisa, né. Legal. Alessandra, obrigado pela tua participação aqui, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pelo prêmio, enfim, é importante que trabalhos como este sejam divulgados, né, porque só assim a gente vai poder ter acesso, né, a uma memória um pouco escondida da nossa história. Imagina, o que é que eu agradeço pela oportunidade. Lembrando, então, que o livro O Terror Renegado, ele vai ser lançado hoje, 7 horas da noite, lá na Palavraria, na Vasco da Gama, 165. Confira agora as dicas da agenda cultural para este final de semana. Acho que, acho que eu voltaria a mulher. Uma mulher, mas uma mulher que fosse amante do Beco. Hoje, o cineasta Bernard Atal faz sessão comentada do filme A Coleção Invisível. O longa, que traz a última atuação de Valmor Chagas, ocorre às 19 horas na sala Eduardo Hirtz, da Casa de Cultura Mário Quintana. Itajuipi. Fica no sul, ali naquela região do Cacau. Esse lugar aqui levou um baque, não foi? Foi. Foi a bruxa. Acabou com as plantações e com todo mundo. Pousada aqui nessa cidade? Tem. Amanhã, às 21 horas, a Cadica Companhia de Dança sobe ao palco do Teatro São Pedro em comemoração aos 20 anos de atividade. O espetáculo é característico do grupo, que agrega elementos do folclore espanhol, argentino e brasileiro. Nesta segunda-feira, às 19 horas, a banda Renascentes, junto ao núcleo de cinema da PUC, realiza um evento que mistura cinema e música. Na sala Redenção, três curtas-metragens vão se intercalar com 12 músicas do grupo. Carrega ela o novo grão, que logo vai crescer. E vai regar o coração para que o meu meu nascer. Também nesta segunda, José Ramos Horta realiza conferência no Salão de Atos da URGS. O ex-presidente do Timor-Leste recebeu o Prêmio Nobel da Paz e pode ser visto às sete e meia da noite. Seguem cartazes na Casa de Cultura Mário Quintana, o filme Muito Barulho por Nada. A obra é baseada na clássica comédia de Shakespeare. Oh, meu Deus, senhor. Eu não posso endure a minha senhora. Há uma espécie de guerra entre o Sr. Benedick e ela. Eles nunca se encontram, mas há uma espécie de sangue. O duoprojeto Anábasis leva aos violões de cordas de nylon, linguagens musicais que não são habituais dele, mesclando elementos da música clássica, do rock e do jazz. Recebemos aqui no estúdio os argentinos Gustavo Cusmano e Herman Suani, eles que são do Projeto Anábasis e vão fazer show neste domingo no Santander Cultural. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por convidar-nos. Tudo bem. O mesmo digo. Obrigado por convidar-nos. Herman, como nasceu, qual é a história do duoprojeto Anábasis? Bom, há muitos anos com Gustavo nos juntamos a charlar ideando toda esta situação. Tínhamos ganas de componer música original com influências do rock, com influências das coisas que ouvíamos. Música que não era própria de instrumentos como duas guitarras, digamos. Porque um escuta o rock, talvez, em bandas ou todo enchufado, não? E, bom, queríamos provar como quedava essa mistura. E, depois de muitos anos de ideá-lo, um dia decidimos ensaiar e, bom, nasceu o Projeto Anábasis há dois anos, mais ou menos, que venimos. E vocês estão, essa pesquisa de vocês acontece nos ensaios, na troca de informações entre vocês? Sim, é um intercâmbio muito lindo, porque entre nós nos une, não somente o amor por a música, mas uma grande amistade. Então, sempre é um prazer, sempre é desfrutar, estar juntos fazendo música, componendo música, e, às vezes, há algumas, que outras, discussões, sobre se uma ideia assim ou uma ideia não. Mas sempre o resultado final nos provoca grande prazer. Nós estamos vendo imagens de uma das apresentações de vocês, que nós buscamos no YouTube, e como é esse momento do concerto ao vivo, em vivo? Eu acho que é sentir a plenitude de uma ideia, não? Eu acho que estamos de acordo com Gustavo que o que nos imaginamos está sendo quase tal qual como nós pensamos, e melhor, por sorte, por agora. Então, é sentir isso, como se está levando a cabo uma ideia. Está bom. E o nome tem uma curiosidade, não é? Projeto Anabasis. Anabasis é uma palavra do grigo antigo. Significa viajo para o interior. Está tomada de um escrito de Genofonte. Genofonte foi um dos tantos grigos mercenários contratados por um dos irmãos que disputavam ser o novo emperador de Persia. Estes grigos chegam a Persia a lutar, e chegam quando já o que os havia contratado havia morto, e têm que voltar à sua patria como podem, perseguidos por cientos de miles de persas, e perdem muitos homens. E Genofonte relata justamente todo esse viaje em um escrito que ele chama Anabasis. No repertório de vocês são composições próprias, e quais são as influências que você pode destacar algumas assim do repertório? Bom, tanto Gustavo como eu estudiamos aos guitarristas, aos grandes guitarristas, digamos. Então, sempre se nos escapan em nossas obras influencias claras de Leo Brower, por exemplo, de Cubano, Heitor Villalobos, brasileiro, Máximo Pujol, também argentino, e também coisas que não têm estrictamente que ver com o formato camarístico de duas guitarras, como são as bandas de rock, rock sinfônico dos setentas, rock nacional também. Bom, tudo se mete aí. E às vezes também, justamente como indica o nome, metemos questões que não têm que ver estrictamente com a música. Então, isso também enriquece o que podemos fazer. Gustavo Hermann, obrigado pela participação de vocês. Obrigado por convidarnos. Lembrando então que o espetáculo, o concerto do Projeto Anabasis, acontece domingo às seis horas da tarde no Santander Cultural, ali no Centro Histórico de Porto Alegre. Nós chegamos ao fim do Estação Cultura, em que oferecemos várias opções de eventos culturais para este final de semana. Obrigado pela sua companhia. Fique com imagens da ópera Otela. Tchau, um bom final de semana. Tchau, um bom final de semana. Tchau, um bom final de semana.